Um boa tarde a todos da equipe do Dono Jabola, equipe líder da audiência no interior de Pernambuco e boa tarde a você, ouvinte da Metropolitana, que compensa jornada esportiva do jogo entre Náutico e Vitória pelo Brasileirão da Série B. Neste domingo, a Fórmula 1 teve, digamos, uma prova inusitada, ou melhor, praticamente não teve prova, porque o grande prêmio da Bélgica teve apenas 4 voltas computadas. Desde sexta-feira chove muito na região de Spa-Francorchamps e isso ocasionou, possivelmente, o GP mais curto da história da Fórmula 1. Já antes da largada, as condições de pista eram muito difíceis, isso foi provado pelo Sérgio Pérez, um mexicano da RBR, bateu seu carro na sua volta de alinhamento para o grito de largada. A prova teve seu reinício, postergada de 5 em 5 minutos, até que depois de 40 minutos teve uma volta com o Safety Car, que é o carro de segurança, mas após essa primeira volta os carros foram para o boxe novo, porque não houve condições de pista, muita chuva no circuito de Spa. Depois de quase 3 horas e 17 minutos de atraso, a prova foi reiniciada mais uma vez, mas mais uma vez com o Safety Car, com o carro de segurança na frente. Os pilotos deram 3 voltas, mas realmente era impraticável correr hoje no circuito de Spa-Francorchamps. Então a direção de prova decretou bandeira vermelha. Entretanto, deixou o tempo de prova correr mais um pouquinho, isso para que, pelo regulamento, fossem computados metade dos pontos para pilotos e equipes no Mundial 2021 da Fórmula 1. E o pódio do GP da Bélgica de Fórmula 1 ficou assim. Max Verstappen da RBR em primeiro, George Russell da Williams, primeiro pódio de Russell na Fórmula 1 em segundo e Lewis Hamilton da Mercedes em terceiro. Na classificação do Mundial de Pilots, o Lewis Hamilton da Mercedes é o primeiro com 202 pontos e meio, o segundo é o Max Verstappen da RBR com 119 pontos e meio, em terceiro vem o Lando Norris da McLaren com 113, em quarto Walter Bottas da Mercedes com 108 e fechando o top 5, o Sérgio Pérez da RBR com 104 pontos. Nos construtores, a Mercedes e a Líder com 310 pontos e meio, em segundo vem a RBR com 303 pontos e meio, em terceiro a McLaren com 169, em quarto a Ferrari com 165 e meio, em quinto o Alpine com 80 pontos. Já nesse próximo final de semana tem GP de novo, com grande prêmio da Holanda no circuito de Zandvoort. Um abraço a todos e até a próxima curva. Carlos Recupera Metropolitano FM, a casa da Fórmula 1, no interior de Pernambuco.